Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu dou banho no meu pastor alemão aqui em casa Eu já tinha comentado em outro vídeo que eu dou banho dele aqui em casa mesmo Que é uma das formas que a gente usa pra economizar Eu não dou banho nele no banheiro, porque o banheiro é muito pequeno Eu dou banho aqui fora mesmo e utilizo a mangueira porque essa época do ano aqui faz muito calor E eu vou utilizar esse shampoo aqui, ele é um shampoo e um condicionador Mas antes de dar continuidade nesse vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no meu canal Que já passa a sua inscrição aí embaixo e deixe seu like pra ajudar na divulgação Vou começar molhando ele todinha E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.